Oi gente, tudo bom? Então, hoje eu vim trazer uma receita de pré-treino pra vocês, pra dar energia aí, pra vocês fazerem o Q48, musculação ou qualquer outra atividade física, exercício físico que vocês façam, tá? Então, esse pré-treino, ele é bom pra você tomar logo antes de fazer o seu treino, tá? Então, se você comer, por exemplo, o Whey, colocar o Whey ou colocar alguma outra coisa, então aí você tem que tomar esse pré-treino umas meia hora antes, pra não atrapalhar. Sempre quando você come alguma proteína, é 30, 40 minutos antes de você fazer o treino. Mas eu vou mostrar esse pré-treino sem a proteína, mas vocês podem acrescentar o Whey ou pode até mesmo acrescentar claras. Então, vamos lá pro pré-treino bem facinho, vocês vão amar, vamos lá! Então, vamos lá, pessoal. Eu vou usar mais ou menos um meio copo assim, ó, tá vendo? Esse copo grande. É, que vai dar mais ou menos um copo grande mesmo, ou menos. Vocês vão saber aí quanto vocês vão fazer. Vou usar uma banana, que aqui tá cortada, e vou usar aqui também uma colher de aveia e um punhadinho, assim, mais ou menos, tá vendo? Mais ou menos uma colherzinha rasa de amendoim. Ou, se você tiver na sua casa também, pode ser pasta de amendoim. Eu que não tenho aqui. E adoçar a gosto, que eu sempre gosto de usar adoçante estévia, 100%, não importa a marca, sempre tem que ser estévia 100%. Então, eu coloco aqui algumas gotinhas, pra ficar bem saboroso. Gente, isso é muito gostoso, eu amei! E agora é só bater. Então, pronto. Bater bem, né, pro amendoim triturar bem. E se você usar leite, você também pode colocar leite, ou pode colocar o whey protein. Mas, como eu não uso leite, pode ser leite de amêndoas também, fica assim. Muito gostoso. Então, esse é o pré-treino maravilhoso, vocês viram? Fica muito gostoso, gente. Eu amo amendoim, mas vocês podem colocar outro tipo de castanha que vocês tiverem, que vocês gostarem. Não tem problema nenhum, eu é que gosto de amendoim mesmo. E amendoim é barato, né? Vamos combinar que castanha não é nada barato. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse pré-treino. Façam aí, e pode fazer não só pra pré-treino, mas também com qualquer outro horário, como um lanche mesmo. Porque tem gordura boa, tem fibras e tem a banana, que é um carboidrato que também dá energia. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal e compartilha com sua amiga que tá pesquisando, o seu amigo, que aqui tem homem também, que tá pesquisando sobre pré-treinos por aí, tá bom? Um beijo, tchau! Oh, yeah!